seguem por carta para Belém até ao fim do mês. São pelo menos seis as câmaras municipais do país a atravessar graves dificuldades financeiras e por isso podem não conseguir pagar salários já no mês de agosto. A revelação foi feita pelo presidente da Associação Nacional de Municípios, mas soube-se entretanto que está prestes a entrar em vigor um fundo de apoio municipal já anunciado pelo governo e que vai aliviar as dificuldades financeiras dos municípios. O endividamento total das autarquias baixou para 8 mil milhões de euros no final do ano passado. Ainda assim, a redução no endividamento esconde realidades muito diferentes. Há um número significativo de câmaras municipais que estão em situação de retura ou pré-retura financeira. Sei que são, pelo menos seis estão em situação muito difícil para os próximos, se é agosto, pagamento de salários. Vila Nova de Poiares é uma das autarquias que passa por dificuldades, mas o presidente da Câmara garante que tudo fará para pagar os salários de agosto. Nós conhecemos a nossa realidade e é uma realidade muito complicada, não é? Aquilo que posso dizer é que as nossas receitas não chegam para aquilo que são as nossas obrigações. Vamos pagar os salários. Alguma coisa terá que ficar por pagar, certamente. Como todos os dias, todos os meses, alguma coisa fica por pagar. Agora tendo que fazer opções e nós vamos ter que as fazer, os salários, porque só para os salários chega, efetivamente, e os salários serão a última coisa que nós deixaremos de pagar. Do outro lado da balança, o Anuário Financeiro dos Municípios, organizado pelos técnicos oficiais de contas, destaca os casos do Porto, Sintra, Leiria ou Barcelos, entre os que melhor gerem os dinheiros públicos. Entre 2012 e 2013, o estudo refere que a dívida de todas as autarquias do país baixou 370 milhões de euros. A explicação está na redução das despesas. Houve uma redução, que não é significativa, mas houve uma redução. E houve um pequeno aumento nas receitas, nomeadamente nos importes e dentre os importes no IMI. O Anuário Financeiro destaca ainda o esforço dos municípios para se manterem dentro dos limites do endividamento, mas lembra que a consolidação deve continuar. Até porque a dívida das empresas municipais aumentou no ano passado e, segundo o estudo, 35 vão ter mesmo de fechar portas.